Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas! Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas do mês do consumidor. E para você que já é inscrito aqui do nosso canal e está querendo manter o seu corpinho, receba com exclusividade em seu e-mail um e-book 100% gratuito com 5 passos para você acelerar o seu organismo e queimar gordura e emagrecer muito mais rápido. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas no site Magazine Luiza. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. E lembrando que os links das ofertas estão abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Panela de pressão Tramontina antiaderente na cor vermelha 4,5 litros Vancouver de R$ 249,90 por R$ 159,90 ou em até 3x de R$ 53,30 sem juros. Torradeira mundial na cor preta faz 2 fatias, 6 níveis de tostagem por R$ 99,90 ou em até 2x de R$ 49,95 sem juros. Colchão solteiro mole em sacada 24 cm de altura da Lotus Lux Puma de R$ 686,00 por R$ 541,49 ou R$ 569,99 em até 10x de R$ 57,00 sem juros. Chapinha prancha de cabelo da Taif Elegance de R$ 279,90 por R$ 161,41 ou R$ 169,90 em até 3x de R$ 56,00 e R$ 63,00 sem juros. Telefone sem fio na cor preta com identificador de chamadas da Panasonic de R$ 149,00 por R$ 139,00 ou em até 4x de R$ 34,00 e R$ 75,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Conjunto sala de jantar mesa 4 cadeiras da Luiz Expresso Móveis Veludo Creme Off-Suite em Buia de R$ 1.455,00 por R$ 989,96 ou R$ 1.042,00 em até 12x de R$ 86,00 e R$ 84,00 sem juros. Ventilador de mesa Arno Ultra Silêncio Force 40cm 3 velocidade de R$ 364,00 por R$ 209,90 ou em até 2x de R$ 104,00 e R$ 95,00 sem juros. Geladeira refrigerador Brastempo Frost Free Duplex na cor branca 375 litros de R$ 4.200,00 por R$ 2.426,82 ou R$ 2.55,00 em até 10x de R$ 255,00 e R$ 46,00 sem juros. Comoda 2 portas 7 gavetas da Paris Expresso Móveis de R$ 937,00 por R$ 679,29 ou em até 12x de R$ 56,00 e R$ 61,00 sem juros. Panela elétrica de arroz Britânia 700W de potência faz 10x de arroz de R$ 249,90 por R$ 149,90 ou em até 3x de R$ 49,00 e R$ 97,00 sem juros. Smart TV Full HD LED 43 polegadas Samsung com Wi-Fi 2 entradas de HDMI 1 porta USB por R$ 2.099,00 ou em até 10x de R$ 209,90 sem juros. Sofá 3 lugares Revestimento Suede Larissa Stiller da Linoforte de R$ 1.399,00 por R$ 968,91 ou R$ 1.019,90 em até 10x de R$ 101,99 sem juros. Kit cozinha Itatiai Arrozê com tampa 6 portas 1 gaveta em aço de R$ 949,99 por R$ 474,99 ou R$ 499,99 em até 9x de R$ 55,55 sem juros. Smartphone LG K52 64 GB de armazenamento na cor cinza 4G processador octa-core 3 GB de RAM tela de 6,6 polegadas câmera quadrupla mais selfie de 8 megapixels dual chip de R$ 1.499,00 por R$ 1.115,07 ou R$ 1.119,00 em até 10x de R$ 119,90 sem juros. Cama Box Casal Box mais colchão da Gazin Mola em sacada 69 cm de altura rubi de R$ 1.836,00 por R$ 1.253,98 ou R$ 1.319,98 em até 10x de R$ 132,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Panela elétrica mundial 1.200 W de potência 3 litros com controle de temperatura de R$ 239,90 por R$ 142,41 ou R$ 149,90 em até 3x de R$ 49,97 sem juros. Aspirador de pó e água da UAP 1400 W de potência GTW 10 na cor amarelo e preto de R$ 429,90 por R$ 279,90 ou em até 6x de R$ 46,65 sem juros. Espremedor de frutas 1 litro e 25 ml Inox Turbo Red da Mundial por R$ 166,32 ou R$ 189,00 em até 6x de R$ 31,50 sem juros. Omeleteira elétrica pratica da Mundial de R$ 199,90 por R$ 137,66 ou R$ 144,90 em até 3x de R$ 48,30 sem juros. Balcão com tampa e tatiaia 3 portas com a gaveta em aço na cor rosê de R$ 499,00 por R$ 303,99 ou R$ 319,99 em até 5x de R$ 64,00 sem juros. Aparelho de jantar chá 20 peças Biona Cerâmica da Redondo Dona de R$ 199,90 por R$ 149,90 ou em até 3x de R$ 49,97 sem juros. Painel Nairobi Plus para TV até 60 polegadas na cor branco acetinado, texturizado da Multimóveis de R$ 639,90 por R$ 323,91 ou R$ 359,90 em até 11x de R$ 32,72 sem juros. Guarda-roupa casal 8 portas 4 gavetas da Araplac de R$ 1.736,00 por R$ 1.035,49 ou R$ 1.089,99 em até 10x de R$ 109,00 sem juros. Escrivaninha 1 Porta Vitória da Demoblin na cor branco de R$ 237,09 por R$ 169,85 ou 5x de R$ 33,97 sem juros. Forno Elétrico Filco 3 em 1 Forno, Cafeteira e Grill de R$ 419,90 por R$ 296,91 ou R$ 329,90 em até 10x de R$ 32,99 sem juros. iPods com estojo de recarga de R$ 1.904,00 por R$ 1.299,00 ou em até 12x de R$ 108,25 sem juros. Conjunto assadeira Marinex com tampa rosa 6 peças de R$ 199,00 por R$ 139,00 ou em 4x de R$ 34,75 sem juros. Fritadeira sem óleo Mundial Family 3,5 litros na cor preta 110V de R$ 419,00 por R$ 387,90 ou em até 12x de R$ 32,33 sem juros. Puff decorativo redondo da Madalena Alegria de R$ 399,99 por R$ 119,99 ou em até 2x de R$ 60,00 sem juros. Sapateira uma porta com espelho da Rapa Expresso Móveis na cor branco fosco de R$ 595,00 por R$ 406,00 e R$ 6,00 ou R$ 427,00 e R$ 43,00 em até 12x de R$ 35,00 e R$ 62,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Magazine Luiza e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando nossa loja no link na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem valiar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.